Música Bem galera, estamos começando mais um videozão galera aí no Rolê na Estrada Para você que não é inscrito, já se inscreva no canal E a gente comprou mais um acessório Que acabou de chegar aí, um protetor de kart A gente vai colocar na parte Do motor aqui embaixo, até porque eu fiz A última viagem No sentido, é uma pequena viagem Fui aí no Peguei algumas estradas de barro Em si, e pedra E vi aí que a motoca Deu uma baixada e pegou algumas pedras Na parte do motor Não pegou pedra, mas pegou a questão de barro Daí eu senti que a motoca abaixou um pouquinho Então a gente comprou um protetor de kart Para colocar aí na motoca Então a gente vai colocar esse protetor e vai ver como vai ficar Primeiro a gente vai abrir aí para ver como é Aí eu comprei pela internet Paguei em torno De cento e cinquenta reais Protetor de kart Lembrando que se comprar na cidade ele sai um pouquinho mais caro Então a gente vai abrir esse protetor de kart E a gente vai colocar aí na motoca e vamos ver como vai ficar Bem pessoal, a gente vai abrir aqui Vamos abrir esse protetor de kart, estou com uma mão segurando a câmera Vamos ver se a gente consegue abrir aí E ver Bem galera, conforme eu abri a caixinha aí Vamos ver o que vem aqui dentro Esse protetor de kart É um protetor aí que eu paguei Disque não enferruja, né Vamos dar uma olhadinha aqui No manual Então ele vai na parte de baixo aqui, né Claro, com certeza Vai na parte do motor E eu pesquisei bastante antes de comprar esse protetor Ele é um pouquinho mais reforçado E segundo o fabricante ele disse que não enferruja Então vamos ver aí como é que é o protetor de kart Além de ele vir personalizado ainda, galera Vem personalizado com a XRE300 E também aqui vem personalizado aqui, né Com a marca Evolute, ó E XRE300 Ele é bem pesado, galera Acho que pesa em torno aí quase de uns 600, 800 800, quase um quilo, né Ele pesa E é bem reforçado aí Vem com os parafusinhos aí que nós colocamos aí na motoca Então bora lá pro vídeo Vou colocar essa pecinha aí pra ver se vai ficar legal aí Vai ficar style, né, galera Então vamos colocar essa peça aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Bem galera, eu coloquei o parafuso aqui Não deu, galera Eu acho que ele é muito comprido Ele ficou um pouco comprido aqui pra XRE300 Não deu Então o que a gente vai estar fazendo aí pra poder colocar esse parafuso aí Ele só entrou um pouquinho Não entrou mais Então a minha Eu vou tentar cortar ele aqui, galera Pra poder encaixar aí Pra nós poder colocar o suporte aí na motoca Então bora lá Vamos cortar esse parafuso aí pra gente colocar É isso aí, pessoal Consegui cortar o parafuso aí, né Levei em torno aí de uns 20 minutos pra cortar o parafuso Mas consegui, né, galera Deixei ele um pouco mais curto Essa outra parte aqui Ele já não tava mais entrando ali na parte da motoca Que seria a carraça, né E agora eu consegui cortar aí E a gente vai colocar, né Eu acho que foi um erro da montadora, né Porque o fabricante ele fala Que tem que colocar dois parafusos tantos aqui Um parafuso desse aqui deu certo E esse aqui ele ficou um pouquinho comprido, né Daí eu tive que dar uma cortada aí Pra nós colocar aí na motoca aí E a gente conseguir colocar o suporte Vamos lá, bora pro leite Vamos lá, bora pro leite Bem galera, e é isso aí A gente conseguiu colocar o protetor de kart Ficou show de bola, galera Então ficou bem alinhado Coloquei os parafusos aqui com a ruela Aqui também com a ruela A marquinha aí ficou muito show de bola O único detalhe aí que o fabricante errou Naquela questão do parafuso, né galera Ficou um pouquinho mais comprido lá Mas a gente já conseguiu colocar aí o suporte Nem não atrapalhou em nada, né A única coisa que eu tô vendo aqui Que ela era um pouquinho de sujeira, né Tinha bastante sujeira ali na parte de cima Bastante graxa aqui já, né E é isso aí Aqui ainda coloquei um pouquinho de óleo Essa semana aí Já dei um pouquinho na corrente Coloquei um pouquinho de óleo Já ficou um pouquinho melhor A corrente aí pra andar Lembrando que tem que colocar óleo aí Toda semana na corrente Pra ficar bala na motoca, né E aí galera Como vocês podem ver aí, né Já andamos aí quase 8.339 quilômetros Né Eu troquei o óleo aí com 6.200 E agora a motoca aí já rodou 2.000 quilômetros Aí a gente vai trocar o óleo aí na concessionária E também galera Hoje eu vou tirar o banquinho aí Vou colocar o banquinho vermelho aí, né Pra ver como é que vai ficar, né E pra ver a diferença aí, né Então a gente vai tirar esse banquinho preto aí Por enquanto E a gente vai colocar o banquinho vermelho lá Na motoca Então bora pro vídeo, galera E aí E aí E aí E aí Bem galera A motoca aí sem a carcaça, ó Ainda tem bastante barro aí, né E aí uma outra hora A gente vai dar uma limpeza legal aí na motoca aí, né Aqui é a parte do A parte do Onde vai o filtro, né De ar E aqui a bateria, né E aqui a carcaça aí da motoca aí Tem bastante barro aí Uma outra hora A gente vai dar uma limpadinha legal aí na motoca E poder aí Deixar lá no grau, né Então a gente vai colocar o banquinho agora vermelho Bora pro vídeo aí Vou colocar o banquinho vermelho, galera E aí Se inscreva no canal. E aí galera, a gente colocou o banquinho aí vermelho aí na motoca e aí ela ficou com o banquinho vermelho, né? Então a gente vai dar uma banda aí com o banquinho vermelho pra ver como é que tá, né? Se a gente vai se adaptar novamente aí. Então a gente vai lá na custionária agora na parte da tarde a gente vai trocar o olhinho da motoca aí que a gente já andou os 2.200 km com a motoca. Então geralmente eles recomendam 1.000 km pra trocar o óleo, mas agora eu tô colocando ela pra cada 2.000 km. Muita gente fala 5.000 km, 4.000 km, mas aí eu vou trocar a cada 2.000 km aí na motoca pra gente evitar alguma coisa a mais aí no motor. Então vamos agora pra custionária aí e vamos rodar o vídeo aí pra gente vai pra lá trocar esse óleo da motoca aí. Vamos embora pro vídeo, galera. E aí pessoal, tamo aí na estrada, agora nós vamos ir lá na custionária trocar o óleo da motoca, né? Como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, a motoca aí já deu 2.200, 2.300, então a gente tá indo aí na custionária aí trocar o óleo da motoca, né? Então bora pro vídeo aí, vamos rolar o vídeo aí até na concessionária. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí galera, acabamos de chegar aqui na Honda, então a gente vai deixar a motoca aí pra trocar o óleo da motoca aí. Se você gostou desse vídeo e ficou até o final do vídeo, já deixa o seu like aí. Se também não é inscrito no canal, já seja mais inscrito e a gente vai ficando por aqui mais um vídeo, galera. Então a gente termina o vídeozão aqui na Honda, trocando o óleo aí da motoca, da XRE aí, né? Trocar o óleo e filtro, enfim. Vamos deixar a motoca aí bala pra próximos vídeos aí no canal. Então eu vou ficando por aqui, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.